Olá a todas e a todos, queria-vos convidar para uma iniciativa que estou a apoiar com muito entusiasmo, que é uma reunião que vai ter lugar às 3 horas da tarde do dia 23 de março, na Casa de Cultura e Hip Hop de Esteio, que é uma reunião de encontros de saberes com os diferentes movimentos sociais do Rio Grande do Sul e que está a ser organizada como a UPMS, a Universidade Popular dos Movimentos Sociais, Vozes da Periferia. É uma iniciativa muito importante, que eu apoio entusiasticamente, com a qual me identifico muito, não vou poder estar presencialmente nesta reunião, mas estarei noutras futuras que vão ter lugar e, portanto, convido-vos, tenho a certeza que este encontro de saberes, no momento que o Brasil atravessa, é particularmente importante, para que os movimentos sociais se conheçam melhor, se entendam melhor e se possam eventualmente articular nas lutas sociais pela defesa da democracia, da dignidade e do fim da discriminação racial e sexual no Brasil, neste momento tão difícil da sociedade brasileira. Portanto, que tenha uma boa reunião, quero depois ter notícias e, certamente, estarei em espírito convosco e acompanharei as próximas iniciativas da UPMS, Vozes da Periferia, da Casa de Cultura e Pop de Esteia. Um grande abraço a todas e a todos.